bom dia bom dia galerinha lembra que eu falei para vocês sobre aquela semente de rosa deserto que eu achei que talvez ia germinar algumas talvez não tava meio desanimado né porque eram as mudas que eu não tinha nem noção que eu tinha elas né essa semente aliás por causa que eu achei do nada tava num vidrinho isso aqui tem muito tempo guardado galera e tudo simples tá simples porque eu deixo marcado no pote no 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 potinho galera vocês não ligam muito não aconteceu aquele acidente meu com o escorpião tá vocês vê que diz grameira escorpião me pegou pegou meu cachorro aí passei isso foi interessante ontem passei o dia inteiro com a dor terrível não fui conseguir dormir era quase uma hora da manhã dez para uma da manhã que eu dormi acho que a dor transpassou tanto acabei dormindo aí tá beleza ontem fui fazer um um serviço aqui em cima né tem uma senhora que eu vou gravar um vídeo na casa dela qualquer hora para vocês galera tem umas rosas do deserto bonita bastante suculentas bastante flor bonita ali e ela tem um quintal muito enorme e tá muito surto de mato e eu tenho uma maquininha estilo uma 220 e eu fazendo um serviço para ela lá eu pisei num buraco galera pisei num buraco tatu ela tem uns pés de mandioca lá e os tatu invade pisei em farsa galera travei da coluna travei de um jeito que vou falar eu tô no turno da noite trabalhando a noite e tem que andar a noite inteira de moto vou ser sincero para vocês fui trabalhar ontem na base de nosso senhor jesus cristo com muita fé e pedindo implorando para mim não 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 põe atestado que trabalhar para o estado prefeitura tem muita exigência é que nem aqui mesmo se você põe a um dia de atestado você perde o prêmio de 300 reais do final do ano você perde 25 reais da da do ticket da sexta e 25 reais do seu pagamento entendeu então é complicado para a gente então a gente trabalha na marra mas na base do nosso seu jesus cristo que eu creio eu tenho fé eu acredito então deus me abençoou e consegui trabalhar aí pessoal olha só as mudinha né para quem não é inscrito se inscreve no canal dá aquele joinha dá aquele like ativo sininho pessoal vou falar um negócio para vocês tava quase todas elas ó vocês estão vendo aqui ó isso aqui não é murchadeira aqui que aconteceu o pardal galera pardal veio aqui ciscou tudo isso aqui você tá vendo ó ciscou tudo 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 isso aqui sobrou essas aqui de milagre ainda quem viu foi minha esposa falou que esse passarinho tá fazendo ali dentro da sua estufa lá em cima daquela bandeja aí eu fui beirar aqui galera os pardal pardal acabou senão era para ter germinado todas tá vendo tem carreira que germinou quase dois de fora a fora agora o lugar que os pardal galera fizeram regaço pardal aqui tem demais que tem é dos lados aqui tem duas casas de madeira antiga e ação forrada e eles faz o que tem de pardal aqui é igual criame cotiririca como diz ditado e ó que o desgramado fez pardal galera bichinha danadinho ó mas ainda sobrou algumas mudinhas aqui ó com fé em deus ela indo pra frente nós vamos cuidar delas ok pessoal tava em dívida com vocês aí desculpa de eu não tá postando vídeo de eu às vezes desculpa de às vezes eu tava participando um pouco de vídeo é que uma semana acontecer duas coisas dessa né escorpião aí vou tô tô gravando o vídeo aqui tô todo enfaixado todo cheio de empomada graças ao nosso seu jesus cristo que ele pôr essa esposa abençoada na minha vida que ela tá cuidando de mim pra caramba mas tamo aí a dor é terrível você não pode nem se movimentar direito tô aqui como se diz mim de engano mas com a fé que eu tenho em jesus tudo dará certo fiquem com deus um forte abraço e tchau obrigado abençoada